O Brasil goleia o Peru em noite de testes e embala a segunda vitória na Copa América. Mesmo com seis mudanças em relação ao jogo anterior contra a Venezuela, o Brasil dominou a seleção do Peru e goleou por 4 a 0 na segunda rodada da Copa América 2021, na quinta-feira, dia 17, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Os gols foram arrecados por Alec Sandro, Neymar, Everton Ribeiro e Richarlison. Chile vence a Bolívia e somos os primeiros três pontos na Copa América, com uma atuação segura na Arena Pantanal em Cuiabá, no Mato Grosso. O Chile venceu a Bolívia por 1 a 0 com gol de Brereton pela Copa América na segunda partida das seleções pelo Grupo A do Torneio. E sem brilho, a Argentina bate o Uruguai e vence a primeira na Copa América. Ainda sem uma atuação de encher os olhos, a Argentina conquistou sua primeira vitória na Copa América 2021. Ontem, no dia 18, no estádio Mané Garrincha, o time de Messi e companhia fez 1 a 0 no Uruguai com gol de Guido Rodrigues em cumprência de escanteio. Bom, esse foi o Edith Sporting, espero que vocês tenham gostado. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal do Edith Black e ative o sininho para que receberem mais vídeos. Boa tarde, e até a próxima edição.